Finalmente temos o novo ranking de herói de Saitama revelado, mas isso vem claro com algumas perguntas. Por que ele não é um ranking S, mas ainda ele vai chegar no mais alto escalão de heróis algum dia? Esse capítulo explica bem essas coisas e vem junto de uma surpresa, o real poder de Saitama acaba de ser exposto e a partir daqui o mundo de One Punch Man vai mudar para sempre. Quer saber tudo sobre o ranking atual e mesmo o final de Saitama? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente carecas. O Punch Man 172 é muito legal porque ele acabou de revelar a nova classificação de Saitama e responder algumas coisas também. Ele vai chegar na classe S algum dia, por que ele não é o classe S ainda? O que aconteceu na jornada de Saitama? E mais ainda, o seu poder acabou de ser exposto, trouxe muita coisa legal, inclusive da webcomic. Assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Pense se já é inscritão, manga lático, dispara o like para dar aquela fortalecida capilar. E agora com vocês tudo sobre o novo ranking de herói de Saitama. Então vamos lá galera, vimos no capítulo 172 do mangá que Saitama estava gritando com o rover e o esperma negro que estão seguindo ele. O pequeno monstro implora a Saitama para permitir que ele ficasse na sua casa. E ele prometeu que não causaria nenhum tipo de distúrbio ao herói. Saitama reclama que o seu novo apartamento não iria permitir a entrada de animais. E o esperma negro ficou aliviado com a revelação de que o Saitama pelo menos estava pensando nele como um animal. E quanto mais o monstro implorava a ele, mais Saitama começava a se interessar pela ideia de adotar os dois. Ele se perguntou se poderia deixar o cachorro do lado de fora da sua casa para agir como um animal guardião. E se aproveitando disso o esperma negro disse ao herói careca que o cachorro se chamava Rover. E prometeu que ele mesmo cuidaria do animal para Saitama. E o herói finalmente desistiu e disse aos dois que eles poderiam sim vir morar com ele a partir desse ponto. E então eles chegam na nova casa de Saitama. Um novo complexo de apartamentos construídos pela associação do herói. Funcionários da organização estavam tendo uma reunião com um pequeno grupo seleto de civis ricos. E a associação dos heróis estava tentando vender os apartamentos restantes desse complexo. Os oficiais passaram a dizer aos possíveis compradores que eles seriam agora protegidos por heróis de rank A 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como prova, eles até trouxeram alguns heróis da classe A para atuarem como seguranças durante esta reunião. Os heróis claro não gostaram muito desse abuso descarado das suas habilidades para algo tão fútil. E quando um dos possíveis compradores acabou reclamando que os heróis não eram nada confiáveis. Um funcionário da associação dos heróis disse a eles que eles tinham também uma outra linha de defesa mais avançada. Com a ajuda de Metal Knight, o herói classe S, a associação criou um exército robótico de primeira linha para derrubar qualquer monstro. Os robôs poderiam matar mais monstros do que todos os heróis de rank A combinados. Nesse momento, Saitama que se aproximava do complexo, da sua nova moradia, acaba disparando alguns alarmes por conta da presença de Rover e do esperma negro que eram monstros. E de repente, um robô gigantesco acaba saindo do complexo. Essas eram as novas armas de Metal Knight. E infelizmente, Saitama acreditou que o robô estava na verdade mirando ele e o destruiu com apenas um tapa. E o herói careca tornou-se o novo alvo do sistema de defesa. Robôs de nível 4 apareceram ao redor de Saitama prontos para aniquilá-lo. E apesar das suas melhores tentativas, as máquinas não conseguiram prejudicar o herói que destruiu todas elas com uma única palmada. Momentos depois, Saitama pode ser visto entrando no complexo com dezenas de robôs destruídos atrás dele. Os seguranças chegam e perguntam o que havia acontecido ali. E o herói careca, que estava prestes a contar toda a verdade, escuta um dos guardos comentando que cada um daqueles robôs custava mais de 9 milhões de ienes para ser produzido. Saitama, para não pagar essa conta, mentiu e disse que os robôs explodiram do nada. E para reforçar essa ideia, King chega e confirma que sim, os robôs explodiram. King ajudando o Saitama. Por fim, Saitama desafia King para jogar contra ele e terminamos com uma revolução e tanto. A de que Saitama foi promovido a herói de Rank A. E isso é muito legal, galera. Finalmente o Saitama tendo o seu reconhecimento como herói. Claro que ele está na posição 39, que é a última posição da classe A, mas ainda assim é um feito e tanto. E claro que você deve estar se perguntando como é possível Saitama só estar no Rank A posição 39 depois de derrotar um avatar de Deus. Primeiro que todos os feitos anteriores de Saitama sempre foram ofuscados por King, que sempre estava no lugar certo. Onde Saitama derrotava os monstros e levava o crédito. E contra a Garou especificamente, para a associação o Saitama apenas participou dessa luta contra o monstro humano. A associação de heróis apenas acabou assumindo que todos os heróis que lá estavam se uniram e o derrotaram. Fora isso, o Saitama tem uma mancha enorme como herói. Se lembram do caso do meteoro? Ou melhor ainda, olhem quando ele derrotou o Rei do Mar Profundo na frente das pessoas. E ainda assim eles o chamaram de Trapaceiro. Mesmo com seu soco, literalmente soprando o monstro em uma chuva de sangue na frente de todos. Isso sempre me pareceu muito engraçado, como alguém iria trapacear nesse contexto. Mas por Trapaceiro, eles queriam dizer que Saitama acabou com um monstro de nível demônio. Que estava enfraquecido depois que todos os outros heróis se sacrificaram para causar danos a ele. Saitama trapaceou porque roubou a matança apenas para obter os créditos pela visão das pessoas. Então Saitama, embora forte, ainda é um desconhecido para a associação dos heróis. E além de ter uma imagem pública realmente negativa. Eles são cautelosos com Saitama porque, imaginem esse careca que eles nunca ouviram falar. De repente aparece e está atacando monstros que estão destruindo os heróis da classe S. Para eles, isso não faz sentido. Isto só aumentaria também mais a desconfiança deles sobre o que o Saitama realmente é. Se lembrem que nesse mundo, onde as coisas são bem caóticas. Eu, honestamente, ficaria preocupado que alguém como o Saitama fosse secretamente um monstro. Ou um espião de outra organização se eu presenciasse os seus poderes. Então a associação apenas conecta os resultados dos combates que ele fez em algum algoritmo deles. Para que eles tenham que gerenciar essas classificações de heróis de modo automático. E eles ficam de longe enquanto o monitoram. Temos algumas cenas bem legais dos bastidores da associação. Que eles estão de olho em Saitama. E uma em específico, vemos eles comentando logo após o exame de pontuações de Saitama. Que elas são tão insanas. Que é como se um deus estivesse dentro do seu corpo. E a outra, onde eles analisam também as imagens dele absolutamente vaporizando o rei do mar profundo. Sem entender o que estava acontecendo. Essas cenas dos bastidores realmente passam a sensação da associação dos heróis monitorando o fenômeno chamado Saitama. Mas mantendo esse fato em segredo. Só que agora algumas coisas vão ser adicionadas. Porque estamos seguindo o enredo da webcomic mais uma vez. Qual a sacada aqui? Vemos Saitama chegando aos portões na frente da associação dos heróis com seus novos animais de intimação. O sistema de alarme de segurança acaba disparando. Obviamente acionado devido a presença de Rover e o Esperma Negro. E liberando duas ondas de botes de segurança para exterminar essa ameaça impotencial. Vendo o Saitama apenas dar um tapa neles. A equipe da associação de heróis vai tentar descobrir o que aconteceu. Mas eles não vão conseguir ver muito bem o que estava acontecendo nas câmeras. Por conta de toda a poeira e fumaça que se levou no ar. E você acha que a equipe não vai revisar essas filmagens? Bem, sim, eles vão. Mas quem vai ver as filmagens é ninguém menos que Bofoi, o Metal Knight. Que vai revisar todas as filmagens e perceber que foi Saitama que destruiu todos os seus robôs. Robôs esses que poderiam superar toda a classe A. Com isso, o real poder de Saitama acaba de ser exposto a um personagem moralmente cinzento. Lembram como o Metal Knight apenas abandonou o lugar da queda do Meteor após falhar nos seus ataques? Tudo isso sem se importar com o que ia acontecer com a cidade? Ele foca completamente em achar os verdadeiros vilões pela sua visão. Que são ninguém menos que a organização. Lembrem, a organização também está por trás do ciborgue louco que o Genus procura durante toda a sua jornada. E agora, Bofoi vai ficar de olho em Saitama. Sendo extremamente cauteloso com todo o seu poder e pensando que o careca pode não ser tão confiável. Aí vem a grande pergunta que você deve estar se fazendo. Saitama vai chegar à classe S algum dia? Ele vai limpar seu nome perante o público e chamar a atenção da associação de heróis? A webcomic já mostrou algo sobre isso? Bom, lembram que houve uma reunião no início da série dos classe S. A primeira reunião que aconteceu, onde o samurai atômico disse que só cumprimentaria o Saitama adequadamente quando ele subisse para a classe S. Eu acabei vendo isso como uma espécie de prenúncio do Saitama realmente na classe S. Porém, galera, sempre tem um porém quando é o careca de capa. Na webcomic temos um futuro mais escuro quanto a isso. Porque após esse incidente com Garou e a associação dos monstros, a associação dos heróis acaba se fragmentando e dando origem a uma concorrente chamada New Heroes. E eles também se deparam com diversos escândalos de corrupção em relação às atividades ilegais de doadores e funcionários. Bem como o fato que eles tendem a negligenciar o controle dos seus heróis classe S, especialmente Tatsumaki, quando se fala em termos de danos colaterais causados durante as suas atividades heróicas. Além disso, o número crescente de batalhas perdidas entre heróis da associação e seres misteriosos fez com que o público perdesse a fé na competência da associação dos heróis. Finalmente, algumas pessoas agora estão cientes desse lado sombrio deles e em termos de alguns dos heróis mais arrogantes estarem lá também. Ineptos e violentos e começam a representar uma verdadeira ameaça muito maior para a associação e o público em geral como um todo. E aqueles que ficaram na associação apenas estão contemplando, segundo suas próprias palavras, o desaparecimento gradual da associação dos heróis. Então seguindo a rota da webcomic, Saitama pode eventualmente sim virar um classe S, mas isso vai acontecer simultaneamente com o momento em que a associação dos heróis vai ser dissolvida. Então não vai importar mais. Imaginem a cena The City, líder da associação dos heróis, entregando a Saitama a sua promoção para a classe S. Um pedaço de papel agora sem valor em algum corredor enquanto equipes de mudança ao fundo estão esvaziando o prédio. Essa seria a sátira final. E é isso meus amigos, deu para entender muito bem porque o Saitama não é um classe S ainda e agora seus poderes foram expostos para o Metal Knight. Como vai se desenrolar tudo isso? Será que o Saitama vai virar um classe S? Bom, com a dissolução possível da associação dos heróis existe uma grande dificuldade de isto vir a acontecer. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa o likezão para eu saber. Até a próxima, valeu por assistir, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho